Música Fala galera ligado no nosso canal, sejam bem vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Fórmula 1 2018 Em nosso quarto episódio vamos disputar o grande prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 A grande reta de 2.2 km em Baku Bom, corrida da China, vamos esquecer né, que foi mais uma corrida caótica né Tá certo, fui um pouquinho afobado pra cima do Leclerc, ele me rodou Acabei terminando fora dos pontos No final das contas ainda estou à frente dele no campeonato Falando em campeonato, vou deixar os resultados do campeonato até o momento E você está convidado para participar junto conosco, vamos nessa! Boa tarde, sejam bem vindos a Baku Tivemos aqui em 2017 uma das corridas mais memoráveis do automobilismo moderno Com uma polêmica em torno do safety car, ultrapassagens nos últimos segundos de prova E um pódio histórico de Lance Stroll pela Williams Vamos descobrir o que este ano nos reserva É hora do grande prêmio do Azerbaijão Com 20 curvas e 5.9 km, o circuito urbano de Baku, no coração da capital do Azerbaijão É um verdadeiro teste para resistência, paciência e precisão dos pilotos As curvas em 90 graus do setor 1 levam a um percurso rápido e cada vez mais fechado em volta da cidade velha Depois temos um percurso quase reto de 2.2 km pelo setor 3 até a linha de chegada E aqui comigo está o Anthony Davidson para a corrida de hoje Vamos falar sobre Rodrigues Assim como todos os pilotos deste nível, a ambição não falta para eles Mas a Fórmula 1 está em um nível bem acima das demais categorias E as expectativas já são enormes logo de cara Isso já acabou com a carreira de muitos pilotos jovens Porque o salto para a Fórmula 1 acaba sendo demais para eles Por sorte, neste caso, acho que ele está indo bem E o risco que a equipe corre ao fazer uma contratação dessas começa a compensar Muito bem, depois de um treino de classificação empolgante ontem Veremos como os carros vão se alinhar Sebastian Vettel tem pista livre à frente Ele larga na pole Lewis Hamilton está ao lado Percorrendo o restante do grid temos Raikkonen, Bottas, Sérgio Pérez e Ricardo Verstappen, Grosjean, Leclerc e Nico Hulkenberg Sengs, Ocon, Fernando Alonso e Gasly Stroll, Hartley, Stoffel Van Dorn e Kevin Magnussen Rodrigues e Sergei Sirotkin fecha o grid Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos para a pista Fique de olhos abertos até a curva 1 e vá com calma Queremos sair inteiros, por sorte Bom, estou até vendo que vai ser uma corrida difícil Largando aí de penúltimo, décimo nono Só está do meu lado o Sirotkin Vamos tentar o pulo do gato Já que eu fiz o quali com o ultra macio Vamos mudar para o super macio Perna 2 Ultra macio E torcer para ter pelo menos um safety car aí Para me beneficiar, né Vamos nessa Boa sorte para nós Estou até vendo que essa corrida vai ser difícil Deixa eu tentar sair da confusão aqui Vai Voltei essa pista Na moral, voltei Olha a procissão aí já formando Olha a procissão aí já formando Usar inteligência Ai, quase Quase que eu estampei a curva do castelinho Ai Trava mesmo Olha a procissão aí Olha a procissão aí Olha a procissão aí Olha a procissão aí Ou o acerto está muito ruim Ou o motor está muito bom Ou o acerto deles, né Não sei Tchau Peraí Ah detalhe, tudo super soft Eles foram dupla sorte Eles foram dupla sorte O ajuste do carro não está bom O ajuste do carro não está bom para essa pista A gente vai ter que tirar litro de pedra Está o gás vindo do vácuo O fogo no DRS agora está ativo E ficará disponível Quando você estiver até um segundo do carro à frente Na zona de DRS Beleza, hein O importe do carro à frente Vou tentar fazer o pit stop na volta 6 Pista chata essa, pelo amor de deus! E o gasil tá colado As baterias da curva energica diminuindo o uso do ERS Ah, agora não dá tio Nós estamos chegando a feridos parados e vai de ultra macios Música A diferença com o carro da frente é 4,1 segundos Chegar nos pontos é nossa meta nessa corrida E não dá pra almejar nada além disso não Música 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 Vai na frente norte Travadeira Travadeira Vai o tranca-rula Vai trancar na pista mesmo? Ele deve estar com problema, no mínimo A diferença de tempo no lugar da frente é de 3,4 segundos Que beleza 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 Ai, quase não tá tendo pra fazer Ai, quase que eu me estampei o muro aqui agora O Alonso tá vir, tá tirando tempo pra ajudar Ai, mais uma corrida perdida por bobagem A nossa diferença atrás é de 15,1 segundos O Alonso tá vir, tá tirando tempo pra ajudar O Alonso tá vir, tá tirando tempo pra ajudar O Alonso tá vir, tá tirando tempo pra ajudar O Alonso tá vir, tá tirando tempo pra ajudar O Alonso tá vir, tá tirando tempo pra ajudar O Alonso tá vir, tá tirando tempo pra ajudar O Alonso tá vir, tá tirando tempo pra ajudar O Alonso tá vir, tá tirando tempo pra ajudar O Alonso tá vir, tá tirando tempo pra ajudar É, que corridinha ruim, hein? Pelo amor de Deus, a estratégia não deu certo de novo. Então, é mais uma vitória fantástica das flechas de prata. Anthony Davidson, o que acha que fez a diferença hoje? Acho que grande parte do resultado se deve ao temperamento. Ele conseguiu manter a cabeça fria quando todos os outros estavam perdendo a deles. Assim, ele conseguiu tirar o máximo do carro, aproveitar a estratégia e ficar longe dos problemas. E aqui estão os pilotos no pódio, depois dessa corrida excelente. Eles se destacaram como sempre. É uma vitória merecida. Então, é a Mercedes que fica no topo hoje. É, eu tentei. Eu tentei. Assim fica complicado, né? Agora é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de pilotos. A dianteira em busca do campeonato foi reduzida depois de uma corrida difícil para o líder. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque... O Leclerc sexto? Pá, tá de brincadeira. ...boas ultrapassagens, mas ninguém chamou tanto assim a minha atenção hoje. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança. Outra equipe que está satisfeita com esse grande prêmio é a Sauber, que conseguiu um bom resultado para subir na tabela. Bom, que fim de semana! Juntem-se a nós da próxima vez para outra prova emocionante desta temporada de Fórmula 1. Olha aí o menino Leclerc, sexto colocado, enquanto eu, ó, vou até vendo o Terminange, 18º, 18º, 18º colocado, nesse pódio é uma coisa dessa. Bom, postos do ofício, aprendizado. Espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe, espalhe para a galera. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!